Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje é curu, hoje é curu, hoje é curu Hoje é curu, hoje é curu Nas do job elas pagam com xerecard Hoje é curu, hoje é curu, hoje é curu Hoje é curu, hoje é curu Nas do job elas pagam com xerecard Hoje em dia é difícil encontrar Como uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Como uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje é curu, hoje é curu, hoje é curu Hoje é curu, hoje é curu Nas do job elas pagam com xerecard Hoje é curu, hoje é curu Hoje é curu, hoje é curu Hoje é curu, hoje é curu Hoje é curu, nas do job elas pagam com xerecard Hoje em dia é difícil encontrar Como uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Como uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintas Pedindo pix pros caras que é bigode DJ bebida aquele jeito Isso a Globo não mostra, mano